Aqui no Balanço Geral, a história de uma carreta que estava carregada de bebidas. Essa carreta tombou ali na rotatória da Via Verde e esse fato aconteceu na tarde desse último sábado. Só pra você ter uma noção, a distribuidora, proprietária lá do caminhão, né, teve um prejuízo de quase 30 mil reais. Pois é, 30 mil reais. O Senhor do Melo, em cima da notícia, traz as informações pra gente aqui no Balanço. Aperta o play, lá lá. Esse acidente ocorreu no início da tarde do último sábado na estrada do Calafate, bem na rotatória da Via Verde. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, uma carreta que transportava bebidas com um valor aproximadamente de 100 mil reais e tinha como destino o município de Tarauacá, acabou tombando. O prejuízo foi de aproximadamente 30 mil reais à distribuidora. E o veículo, a suspeita é que ele estava com excesso de carga. Por isso, acabou tombando no momento em que tentou fazer a curva na rotatória. O local foi feito o isolamento por parte da Polícia Rodoviária Federal e o proprietário da distribuidora retirou a mercadoria que havia caído da carreta. Logo em seguida, o veículo foi guinchado do local, porque acabou prejudicando um pouco o trânsito daquela região. Mas não houve nenhum ferido. O motorista da carreta saiu ileso do acidente.